Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim testar aqui com vocês as maquiagens que eu comprei na Shopee, numa lojinha baratinha que eu descobri. Eu vi que algumas meninas também aí no YouTube estão comprando já nessa lojinha, então é uma lojinha que já está viralizando, pode ser que vai aumentar os preços, então a gente tem que aproveitar, né? E eu comprei, gente, essas maquiagens, eu até mostrei aí no vídeo de comprinhas, mas eu não testei, então hoje eu vou testar aqui com vocês. São maquiagens muito baratinhas, gente, ó. O preço mais alto que eu paguei aqui, gente, o preço mais alto que eu paguei aqui foi R$5,40, que foi um batom que é muito parecido com aquele batom do Avon, que é todo cheio de glitter, que você pressiona os lábios e aparece mais o glitter. Bom, gente, eu tô aqui com o batom, ó. Algumas eu já tirei da embalagem pra facilitar, esse daqui eu deixei. É dessa marca aqui, ó, Handian, Handian, uma coisa assim. E eu já usei coisas dessa marca aqui, eu sei que é boa. Eu comprei uma vez um kit de batons, ó, gente, o batom é assim, olha que embalagem linda. Essa marca, essa marca aqui, Handian, os produtos têm uma embalagem muito bonita, ó. Essa parte aqui é bege, tem uma pérola, uma pérola, não, um negócio dourado aqui. E eu peguei nessa cor rosa, ó, acho que é a cor 1. Eu achei que era mais claro, mas é uma cor bem... Aqui, ó, ele fica mais claro, mas na hora que passa, ele fica bem pink. E tem bastante glitter ali, ó. Bom, eu vou passar aqui na minha mão todos os batons que eu testar, pra gente comparar as cores depois. Ó. Eu tenho um batom bem parecido com esse da Shiglen, só que não tem brilho. Ó, na mão ele fica assim, ó. Tem um cheirinho bem gostoso. Um cheiro de doce. Lembrando, gente, que eu não comprei base, essas coisas assim, porque eu fiquei com medo de não acertar o tom, porque eu vi muitas meninas aí que compraram e não acertaram, então eu não quis me arriscar. Então, eu comprei bastante batom, sombra, mas na próxima vez eu quero comprar outros tipos de produtos. Mas acho que base eu não vou comprar, não, porque é muito fácil de errar, né? Então eu vou aplicar o batom aqui e já mostro pra vocês. É um batom bem fácil de aplicar, ele é fininho. Parece até um gloss. Tirei aqui a minha tiara, que tava doendo aqui a minha cabeça. Então, gente, essa é a cor que ficou. Acho que ficou uma cor bem forte, diferente do que é aqui, ó. Ou não. Eu achei que ficou mais forte na boca, ó. E ele tem bastante brilho. E eu vou pressionar os lábios, só que eu não vou pressionar muito, porque eu já testei ele e eu sei que quando ele seca totalmente, se você ficar pressionando, ele sai todo. O batom fica horrível. Ó. Então eu esperei secar só um pouquinho e apareceu bastante o brilho. Ó, o que que vocês acharam? Acho que tem bastante brilho. É, ele é bem confortável nos lábios, eu achei. Não fica grudento, porque eu já comprei uns baratinhos que fica todo grudento, não seca nunca. Então eu gostei bastante desse produto, eu acho que substitui de boa aqueles batons do Avon. e tem bastante cores lá, umas cores bem lindas, e eu quero ver se eu compro uma outra cor na próxima vez. E esse daqui, gente, eu paguei R$5,40. O do Avon tá custando uns R$40,45. Bom, gente, vamos pro próximo. Lembrando que eu vou deixar aí os links de todos os produtos que eu tô usando aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, caso vocês queiram. Gente, esse daqui é um kit, ó. Eu vou deixando também o print aí de todos os produtos aí com o valor, pra vocês verem como que vem a embalagem, porque esses daqui eu já tirei a embalagem, ó. Mas ele vem assim, os dois, numa embalagem fechadinha, ó. Esse daqui é um kit com duas peças por R$4,90, gente, ó. R$4,90, duas peças, é muito barato, né? Não tem condições. Essa daqui que eu peguei é a cor 5, mas lá tem mais ou menos uns 15 tons desses batons aqui, gente. Tem muitos. E eu me interessei mais por causa desse produto aqui, que é uma caneta de contorno labial. Porque, ai, eu me apaixonei, gente. Olha isso. Ela é muito macia pra contornar os lábios e tem várias cores lá. Então, eu tô pensando em comprar vários lá por causa desse produto aqui, que eu uso muito contorno labial. E eu não gosto daqueles lápis que tem que ficar apontando. Então, eu vou comprar por causa desse daqui, gente. Vou comprar e vou trazer em um outro vídeo pra vocês aí a parte 2. Bom, então vamos aplicar. Esse aqui eu paguei R$4,90 no kit. Bom, vamos ver aqui a caneta como que ela se sai. Deixa eu fechar um pouquinho pra não quebrar a ponta, né? Olha como ela é fácil de aplicar, não é seca. Eu tenho uns lápis de contorno que são muito secos, muito difíceis de aplicar. E a gente que tá ficando madura, não dá pra ficar sem o contorno labial, né? É importantíssimo. Passei aqui o contorno labial, gente. Essa é a cor que ficou. E eu vou passar aqui na minha mão pra gente comparar ele com o batom pra ver se é parecida a cor. Passei ele aqui do lado do rosa. Bom, vamos aplicar. Minha cor é a 5. O que que eu achei dessa cor, gente? Eu achei lá quando eu comprei que ele era um marrom mais terroso, assim, mais marrom mesmo. Mas ele fica quase um vermelho, eu achei, sei lá. Vai ser coisa da minha cabeça. Mas eu achei ele mais escuro do que eu pensei. Mas é bonito também. Então, vamos aplicar. Ó, só ali aplicar aqui, dá pra ver que ele é mais escuro que o contorno. Bom, gente, apliquei aqui o batom, ó. E ele ficou nessa cor. É um marrom bem escuro, quase um vermelho. Acho que... Ele não é vermelho, gente, mas ele é um marrom bem avermelhado. E é confortável. Não é aqueles batom pegajoso que eu comprei uma vez e não gostei. Ele é confortável, ó. Ele já tá secando. Não tem um cheiro muito bom. Ele tem um cheiro de tinta, gente. Um cheiro de produto químico. Mas é assim, gente. Pons positivos tem muito. O preço é baratinho. O produto é um produto confortável. Não mancha, ó. Não ficou manchado o batom. Ficou mate. Secou rapidinho. Vem dois produtos. O único problema é o cheiro dele que eu não gostei, ó. E a cor que não combina comigo. Eu não gosto desses tipos de cor de batom muito forte, ó. No máximo um vermelho. Mas valeu super a pena esse produto aqui. Bom, vamos para o próximo produto aqui. Esses dois batonzinhos aqui eu comprei do mesmo... Da mesma marca, ó. Eu comprei em duas cores diferentes. Esse batom é da mesma marca Handian. Handian? Não sei. Gente, como eu falei, esses batons dessa marca... Olha como são bonitas as embalagens, ó. Ó. Esse aqui também é da mesma marca, ó. Olha que lindo. São muito luxuosas, né? Essas embalagens. Parece os produtos lá da Shiglen. E esse daqui, gente, eu paguei R$3,70 em cada um desse. É muito barato, né? Um batom por R$3. E esse daqui, gente, eu tenho quase certeza que eles ficam grudentos na boca. Eu não me lembro. Eu não sei se eu testei ou não. Mas eu já usei batom dessa marca aqui e ficou grudento. Mas vamos ver esses aqui, né? Não reparem meu cabelo, gente, que hoje... Não vai sair nenhuma maquiagem, nada. É só pra testar produtos mesmo. Então, gente, eu peguei na cor 2, que é esse marronzinho aqui, ó. E na cor 10, que é um rosa. Esse aqui veio realmente um rosa bem clarinho. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pela cor 2. Não, vou começar pelo rosa aqui, pelo 10, ó. Esse daqui, ele fica a mesma cor que tá aqui, fica na boca, ó. Não é uma cor que me valoriza. Eu achei que era um outro rosa mais quente. Esse é um rosa bem frio. Então, os frios não combinam comigo. Eu vou aplicar aqui pra gente comparar a cor. Eu vou passar bem do lado desse... Não, vou passar aqui embaixo. Ó, esse aqui é um rosê, ó. Esse aqui não tem glitter, gente. Ele tá assim, só que tá molhado, ó. Mas ele é um rosê bem bonito, olhando aqui, né. Vamos aplicar pra ver se ele é fácil de aplicar, se não mancha. Pelo preço, né, 3 reais. Pronto, gente. Apliquei aqui e a cor que ficou é essa. É uma cor bem rosa. Não é uma cor que combina comigo, mas é uma cor bonita. É uma cor que combina com uma pessoa loira. Acho que vai combinar com uma pessoa loira, porque é um rosinha clarinho, ó. Acho que ia ficar bem bonito. É uma loira, assim, que tem aqueles tons frios, subtom frio, sabe? Ó, mas é aquele batom que cola, gente. Então, assim, se você não se importa com isso, tudo bem. Eu não gosto desse tipo de batom que ele fica colando, porque parece que você não consegue ter que ter conforto de ficar pressionando os lábios, sabe? Então, eu vou pressionar aqui pra vocês verem, ó. Ó, ele cola e fica todo enrugadinho, ó. Então, é um batom baratinho, muito baratinho. Tem bastante cor bonita lá. Tem muitos. Nossa, esse aqui tem também, acho que umas 15 cores lá. E, assim, se você não se importa, vale a pena, porque é muito baratinho, né? Eu sou um pouco enjoada pra essas coisas, ó. Ele tá colando ainda, ó. Mas eu acredito que ele vai secar e vai parar de colar. É porque eu não tenho paciência, gente. Mas ele tá colando bem pouco agora. Mas ainda tá. Mas é isso, gente. Essa é a cor aqui. Bom, agora vamos testar esse outro aqui, que é a cor 2. E esse aqui, gente, é um marrom lindo. Eu já testei ele aqui esses dias. Não usei ainda, só testei pra ver a cor. E ele é muito parecido com a cor Brenda da Bruna Tavares. É praticamente a mesma cor, gente. É uma cor que eu sempre uso aqui, né? Eu vou passar aqui, fazer o swatch. Pra gente ver as cores. Esse aqui, ó. Um marronzinho bem bonito. Então, vamos aplicar. Gente, apliquei aqui. Olha pra vocês verem a diferença que é um batom frio e um batom quente comigo. Olha, esse batom combina muito mais comigo. Porque o meu subtom é amarelado, né? Então, eu tenho a pele amarelada e ele combina mais comigo, ó. Passei tudo errado. Começa a passar um monte de batom, já nem acerta a mão. Começa a passar tudo errado. Mas, enfim, a cor é essa, ó. Passei errado aqui. Olha, esse aqui é um marronzinho. Bem bonita a cor, ó. Gostei bastante dessa cor, gente. Então, se passei um hidratante aqui na minha boca, porque já tava machucando. Agora, vamos para as sombras. Eu comprei duas sombras, ó. E eu vou começar por essa daqui, que é dessa marca que eu falei pra vocês. Handia. E essa aqui é uma sombra unitária. E eu peguei na cor 1, que é a cor branca. Gente, tem uma mais linda que a outra dessa sombra, ó. Tem marrom, tem lilás, tem azul, rosa, bronze. Ai, uma mais linda que a outra. E ela é assim, ó. É tipo, ela é bem molhada. Tipo, um gel. Não sei nem se dá pra dizer que é um gel. É tipo um mousse. Que ela é bem molhadinha, ó. E eu achei que ela era mais sequinha. E essa sombra, ela é engraçada. Porque se você só passar ela assim, ela não aparece a cor. Ela tem que ficar dando batidinhas. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou passar o dedo aqui. Olha o tanto que eu passei, meu Deus. Eu vou passar aqui, ó. Ó. Ela é tipo um creme, ó. Olha isso. Olha o brilho. Gente, eu paguei nessa sombra uns R$2,50, R$3,00. Mas eu fui ver hoje lá, ela tá custando R$6,00 já. Então, tá aumentando os preços já. Porque tudo que começa a viralizar, aumenta o preço, né. Então, eu quero ver se eu compro mais algumas coisinhas lá, antes que aumente. Eu vou passar aqui nos olhos agora. Eu vou passar assim, nossa. Meu Deus. Olha como que ela é brilhosa, gente do céu. Eu vou dar batidinhas assim pra ela espalhar aqui. Olha como ela é brilhosa. E é engraçado que ela tem uns flocos diferentes de brilho. É tipo uns flocos grandes. Ó. Meu Deus. Fiz um carnaval aqui. Mas é bom que dá pra vocês verem que ela é bem pigmentada. Não, não é pigmentada. Ela tem bastante brilho, né. Ó. Eu achei ela meio difícil. De espalhar. Porque ela é... Ai, eu não sei. Ó. Não sei. Eu achei ela meio difícil. Olha isso. Mas brilha muito. Se aplicar com jeito, né. Se aplicar, tipo, só aqui no meio da pálpebra. Pálpebra. Depois de fazer uma maquiagem com delicadeza, né. Não passar um monte igual eu passei assim, né. Ó. Mas eu achei legal. Eu achei que vale bastante a pena comprar os outros tons, né. Tem uns tons lá bem bonitos de bronze, de rosa. Vamos pra outra sombrinha. Essa aqui, gente, eu comprei pra Isabela e já usou. Essa, na verdade, eu não comprei pra Isabela. Eu comprei pra mim. Mas eu achei que ela era diferente. Eu achei que ela era mais... Tinha mais glitter. E era uma cor diferente. E ela vem nessa cor rosinha bem infantilzinho, ó. Mas é um rosinha bem bonito, ó. Parece até um gloss. E eu dei pra ela porque combinou muito com ela. Então, esse aqui é uma sombra líquida. Essa sombra foi 4 reais. Ó. O aplicador dela é tipo um siliconezinho, ó. Não tem aquele tecidinho na ponta. É só um siliconezinho. E eu vou passar aqui em cima do olho pra vocês verem. Bom, eu apliquei aqui. Agora eu vou espalhar com o dedo. Ó, gente. Ela ficou assim. Bem clarinha, ó. Eu acho que ela é mais infantil mesmo. Ó, ela é só uns glitterzinhos, ó. Ela não tem fundo de cor. Não reparem, gente. Esse aqui é um negócio, um chantelasma que eu tenho que tirar mais tarde. Porque eu já tirei e voltou. Muito clarinha, gente. É mais pra uma criança mesmo. Você quer comprar com ela pra tua filha. Eu comprei esse aqui. E ela usa como sombra, né? Bom, gente. Eu vou tirar essas sombras aqui. Tentar tirar. Porque eu quero testar uma outra aqui. Que eu comprei da Ruby Rose. Que é esse aqui, ó. Esse aqui não é dessa marca Choice. Mas eu vou testar aqui com vocês. Pra mostrar pra vocês. Porque eu não mostrei aqui no canal ainda. Tirei aqui, gente, a sombra. E apliquei mais um pouco de base aqui, ó. Fiquei muito branco aqui nessa região. Mas é pra parecer bem a sombra. Então vamos lá. Ó, comprei essa paletinha aqui. Paguei numa lojinha do Brasil mesmo. Não é na Choice. Esse aqui eu paguei, acho que, R$19, ó. E eu comprei essa paleta porque não tinha nenhuma paleta de glitter assim, flocadão. E eu comprei pro Carnaval. Olha que lindo esses tons. Essa paleta eu amei, olha. A gente tem coisas muito boas nacionais, né? E esses produtos aqui, gente, dá um medo de usar, né? Apesar de que antigamente a gente só usava produtos da China, né? Porque não tinha produtos brasileiros. Então vamos lá, gente. Vamos testar. Eu acho uma coisa bem interessante. Ó, as cores que tem aqui. Mas eu já vou falar um negócio que eu acho interessante nessa paleta. Tem essa branquinha aqui, ó. Que você vira assim. Ela reflete uns glitter lilás. Tem roxinha, tem prata, tem um douradão. Eu achei interessante esse aqui pro Ano Novo. Esse aqui pro Natal. Eu sempre quis uma sombra assim, bem, pá. Bem cheia de glitter pro final de ano. Eu nunca tinha. Sempre aquela sombrinha meio xoxa, sem brilho. E agora eu vou ter essa aqui pros próximos anos. Que tem várias cores bem usáveis. Aqui um dia de festa, Natal, Ano Novo. Esse aqui também é uma branquinha que dá pra usar com vários tons. Esses marrom aqui. Eu achei engraçado que esses aqui são parecidos, ó. Mas essa daqui é uma mais escura que a outra. Mas é bem parecido. Aí tem uma bordô aqui que eu provavelmente não vou usar. Essa aqui é tipo um... Eu não sei se é um preto, se é um verde, se é um azul, ó. E essa cor aqui é tipo um rosê. Mas eu vou aplicar elas aqui na mão pra vocês. Pronto, gente. Eu apliquei tudinho aqui no braço, ó. Fiz um swatch, ó. Vou tentar mostrar, né? Mas é assim, gente. Ó. Vou tentar mostrar assim. Essa aqui... É a primeira branquinha, ó. Que ela só reflete a hora que vira assim, ó. Lilás. Essa aqui, gente, é muito linda. Ela é coloridinha, ó. Tem tons lilás, rosa, verdinho. Essa aqui é essa daqui, ó. Que eu falei que era roxinha, mas não. Ela é várias cores. Coisa mais linda. Essa aqui é a prata. Uma douradona. E aquelas duas marrom, gente. Uma é meio bronze e a outra é meio champanhe. Essa aqui é meio bronze. Essa é meio champanhe. É linda demais. Acho que fica lindo fazer uma maquiagem e colocar elas. Essa aqui é... Deixa eu ver como é que eu poderia explicar. É tipo um rosé gold. Essa é vermelha. E aquela que eu achei que era preta, ela é azul. Azul escuro, ó. São bem lindas as cores. Olha como vale a pena. Agora eu não sei nem o que eu vou aplicar aqui, gente. Que são todas lindas. Mas eu acho que eu vou aplicar uma cor champanhe aqui. Eu tô sem sombra por baixo, mas é só pra ver. Ó. Cliquei aqui. Olha que lindo. E eu vou aplicar assim, sem cola mesmo. Só pra gente ver a cor. Olha como brilha isso, gente. Tudo que eu queria era uma palheta dessa aqui. Pra complementar as maquiagens. Porque às vezes não vem uma sombra que brilha muito, sabe? Vou dar uma esfumada aqui por cima. Gente, é muito linda. É muito linda. Perfeita essa palheta, gente. Vale muito a pena. Nossa. Essa aqui vai complementar todas as minhas outras palhetas que não tem brilho. Agora eu tô toda assim. Mas é isso, gente. Essas são as maquiagens baratinhas que eu comprei lá na Shoppe. E eu tô querendo fazer a parte 2. Eu vou escolher bem os produtos lá pra não trazer coisa ruim aqui. Até porque eu não quero ficar desperdiçando, né? Jogar fora as coisas. Mas de todos esses produtos aqui, o que eu mais recomendo é esse batom aqui. Perfeito. Eu quero uns 3 desse. Confortável. Não tem cheiro de tinta. Não tem gosto de tinta. Não é grudento. Só não pode ficar pressionando os lábios muito, ó. Perfeito. Recomendo também esse kit aqui, que é baratinho, principalmente por causa desse produto aqui. Esse aqui, gente, eu até ia recomendar, mas eu achei ele muito difícil de aplicar. Não sei, mas fica a seu critério. Essa daqui, recomendo demais. Perfeita pra complementar. Você compra uma palheta com tons, tons não, com tons mate e fala? Não. Acho que é, com a palheta de sombras tons mate ou cintilante e não tem um glitter bem chamativo. Compre essa aqui que tem vários tons perfeitos. Olhando assim, é engraçado que não parece que ela é tão bonita. Parece que não brilha muito e tal, mas a hora que passa, gente, é maravilhoso demais. Uma pena que não dá pra ver direito, gente. O tanto que é bonita essas sombras. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Vídeo testando maquiagens, porque eu acho que eu não trago... Acho que nem sei se eu trouxe algum vídeo testando maquiagem. Acho que deve ser o primeiro. Eu acho que eu já fiz uns shorts aí usando a maquiagem, mas não testando, falando o que eu achei delas, né? Acho que esse é o primeiro. Então, se ficou meio ruim o vídeo, relevem, porque é o meu primeiro vídeo. Mas é isso, gente. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!